Olá, salve, salve, começando mais uma edição do Estação Cultura, ao vivo pela TVE, emissora Pública de TV, da Fundação Piratini, de segunda a sexta, às duas da tarde, com reapresentação às 15h para uma da manhã, chegando até a tua TV ou dispositivo móvel pelo nosso sinal digital e, simultaneamente, pelo site tve.com.br. E hoje nós conversamos justamente sobre informações culturais na web com o jornalista Roger Lerina, que está lançando o seu site. Ainda exibimos uma matéria sobre o projeto Liriti, Pichações em Corpos Histéricos, performance teatral do coletivo Quântico, além de dicas culturais para tu te programar para o final de semana. E começamos com a música de Pedro Borghetti e Neuro Júnior, que se apresentam hoje à noite no Carmelita. Então, música, guris. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto